o que você está fazendo filha como é que é a hora que você me fala jellybeth essa é a sua jellybeth que você inventou você tem que tirar esse esmaltinho mas a gente tira e pinta de novo porque já tá feio foi o caio que pintou sua mão seu priminho de cinco anos vocês são tão companheirinhos tá borrada então ó toda descabelada minha lindeza que eu trago um copo pra mim pra minha vovó ou caixa com o mouse ou a gogol ou ou esse caixa com cores pra mim aí contou que da última vez que você passou esmalte a vovó bim bim que ajudou e esmalte secou é isso e aí você pediu pra ele passar o esmalte você não não ele passou porque ele quis você pintou a unha do caio não o caio pintou sozinho a unha dele mas aí a vovó bim bim foi e tirou rápido né não cai pegou assim e aí e aí e aí e aí e assim porque menino não usa esmalte né mas a sua unha ele pintou e não precisou limpar né mostra como é que tá só a vim olha a saco já que eu tô com o é é gcp bom dia com gel em tarde é café ou é bem é pode colocar no fogo ainda não pode colocar no fogo e aí ó o cacá a cabeça aqui com o fogo o fogo não pode né cacá cabeça com o fogo não pode cacá vocês são muito pequenos no fogo só os adultos não é marcelo Sim, eu sou adulto. Você é adulto? Aham. Ah, só quando o fogo é de mentira, né? O fogão da imaginação, né? É quatro colheres, por exemplo, é quatro. É quatro. O Cacá quer uma colher. Ixi, cadê a colher do Cacá? Não sei. Aqui, ó. Uh, achamos a colher do Cacá. Ó, Cacá. Eu vou deixar aqui a sua colherzinha. Ó. Isso é da mamãe. Essas todas são minhas. São suas Jelly Befs. Dá tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Olha isso. Olha isso. Como ficou. Ficou bonito, hein? Daqui a pouco a gente vai pôr glitter. Já volto, tá bom? Já, já. Então você vai? Ih, caiu. Já vou e já volto. Caiu. Caiu? Caiu. Caiu.